acerca do número excessivo de Amigos de Plutarco, audiolivros. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso se interesse pelo livro, confira o link na descrição. A Menon 1, o Thessalio, que se achava bastante treinado no debate, e que, parafraseando o dito de Empédocles, frequentava os cumes da sabedoria 2, perguntou Sócrates o que era a virtude. A impossível e pronta resposta que ele deu, de que havia uma virtude própria de uma criança, outra de um ancião, uma de um homem, outra de uma mulher, uma específica de um governante, outra de um cidadão, uma de um senhor, outra de um servo, Sócrates respondeu, Muito bem! Pois tendo-te sido perguntado sobre a virtude, tu fizeste agitar um enxame de virtudes. 3, percebendo, não erradamente, que era por não conhecer nenhum tipo de virtude que o sujeito nomeava tantas. Ora, não provocaremos também nós o riso, quando, não estando seguros de possuir um amigo que seja, receamos cair, sem o desejarmos, numa multidão de amigos? Com efeito, não nos distinguimos em nada daquele homem que, sendo manetal cego, teme vir a tornar-se num brarel de cem mãos ou em argos que tudo vê quatro. E contudo, nós louvamos, sem sombra de dúvida, o jovem que, numa peça de menandro, declara que todos os homens consideram maravilhoso e bom se tiver a sombra de um só amigo. 5, 2, ora, o desejo de frequentar muitas amizades é um obstáculo não menos adverso, entre muitas outras razões, ao desenvolvimento de novas amizades. Pois tal como as mulheres dissolutas, estamos envolvidos em frequentes contactos, com muitas e diferentes pessoas, por isso deixamos de poder manter os mais antigos, que são negligenciados e acabam por se afastar. Uma melhor comparação, talvez, é a ame e psíperi que, sentada no prado colhia flores, uma após outra, juntando molhos de flores, feliz no seu espírito, com a criança cheia de fome e seis. O mesmo sucede com cada um de nós, porque tudo que é novidade atrai, para logo a seguir nos desapontar, é sempre a mais recente das flores que encanta e renova e, ao mesmo tempo, quando estamos ocupados com muitas amizades e com relações que se começam, mas que não se concluem, na perseguição ao novo afeto, passamos ao lado do que se estava a desenvolver. Em primeiro lugar, portanto, vamos começar por este A7, e pela história da vida, com os relatos que nos foram deixados acerca de amizades sólidas, e tomemos como testemunha e exemplo para nossa argumentação a grande e ancestral época em que, sob o julgo da amizade, se diziam amparados Teseu e Pirito, Aquiles e Patroclo, Orestes e Pílades, Fintias e Daman, Epaminondas e Pelop das Oito. É que a amizade, é um ser que busca companhia, mas não a maneira de um rebanho ou das gralhas. Já acompanhar o amigo, como a si próprio e considerar o companheiro como outro duplo nove, não é mais do que usar o par como justa medida da amizade. Não é possível comprar, com uma pequena moeda, nem muitos escravos nem muitos amigos. Qual é, então, a moeda da amizade? A natureza nada tem de mais raro do que a benevolência e o afeto, temperados pela virtude. Pelo que é uma, impossibilidade sentir um afeto sólido e ser apreciado por muitos, pois, tal como os rios, à medida que se dividem em vários braços e regatos, correm cada vez menos caudalosos e mais finos, também uma sólida amizade gerada no espírito enfraquece, quando se divide por muitos. Por essa razão, nos animais, o amor pelas crias é mais forte para aqueles que só dão à luz uma cria de cada vez, e o mero chama de filho amado o único filho da minha velhice. 10, que significa que nasceu de pais que não tiveram, nem poderão vir a ter outro. 3. Nós não defendemos que o nosso amigo deva ser o único, mas, entre outros, que alguém seja o filho da nossa velhice e o nosso descendente ser ódio, aquele que consumiu, durante longos tempos, a famosa medida de Sá 11, e não como agora, em que muitos são considerados amigos por beberem um único copo, ou por jogarem a pela ou os dados, ou por passarem um serão juntos, recolhendo a amizade na sala de convívio, na palestra e na praça pública. 12. Os que veem muita gente a fazer barulho nas casas dos ricos e dos governantes, a oferecerem-lhes abraços, a apertar-lhes as mãos, a escoltá-los, pensam que os que têm muitos amigos são felizes. Na verdade, também, podem ver muitas moscas nas suas cozinhas. Mas as moscas, tal como essa multidão, quando se esgota a utilidade do Senhor, não ficam depois de as iguarias se terem esgotado. É que a verdadeira amizade exige acima de tudo três coisas. A virtude como algo belo, a intimidade como algo doce, e a utilidade como algo necessário. De facto, é necessário que um homem seja crítico antes de aceitar um amigo, que tenha prazer na sua companhia, e que a ele recorra quando houver necessidade, condições que são incompatíveis com a multiplicidade de relações. Mas, sem dúvida, o primeiro, o discernimento, é o de maior importância. 13. Desta forma, é preciso primeiro avaliar se é possível, num curto espaço de tempo, testar bailarinos que vão formar um coro, acrobatas que em conjunto vão fazer acrobacias, ou empregados domésticos que vão administrar os bens, ou que vão ser acompanhantes de crianças, e mais ainda, um grande número de amigos dispostos a preparar-se, despindo-se, para um combate em conjunto. 14. Com o desfecho que a fortuna quiser, cada um dos quais colocando o que faz bem às claras, e não enfrenta os infortunios que o atingem em segredo. 15. Pois nenhum navio se lança ao mar diante de tempestades tamanhas, nem os homens, quando constroem muralhas para suas terras, ou terraplanagens e moles para os seus portos, antecipam perigos tão numerosos e tão graves como aqueles que a amizade repele, se tiver sido testada de forma correta e sólida. Quanto aos que se infiltram sem terem sido testados, identificados depois como moedas sem valor, alegram-se os que se veem deles privados, ao passo que aqueles que os mantêm anseiam pela fuga. 16. E isto é que se torna difícil, não é fácil escapar, ou pôr de parte, uma amizade insatisfatória. Tal como uma refeição estragada e indigesta não pode ser digerida sem causar dores ou sem fazer mal, nem pode ser espélida com o aspecto com que foi engolida, mas só como uma massa repulsiva e disforme, do mesmo modo um amigo de má qualidade, ou provoca mágoa e dano quando está presente ou, com os rancores e a hostilidade cotidianos, é expulso tal como bilis. 4. É pois necessário acolher, não os que pelas circunstâncias se colam a nós facilmente, nem fazer amigos entre os que nos perseguem, mas sim procurar os que são dignos da amizade. De facto, não devíamos, de modo nenhum, almejar o que é facilmente conquistado. Passamos por cima do escivado e do mato que nos prende, e caminhamos rapidamente, seguindo em direcção ao olival e à vinha. Do mesmo modo, é bom não criar intimidade com aquele que com facilidade se desfazem a braços, e sim ligarmos-nos nós mesmos, sem reservas, aos que nós avalíamos, como úteis e dignos da nossa atenção. 5. Tal como Zeus X disse, quando algumas pessoas o acusaram de pintar muito devagar, concordo que leva muito tempo a pintar, mas uma pintura também é para durar muito 17. Assim, é necessário conservar a amizade e a intimidade depois de elas terem sido postas à prova por um longo período de tempo. E não será verdade que é bem difícil por à prova uma multidão de amigos, e que, pelo contrário, já é leve conviver com muitos ao mesmo tempo, ou será isto igualmente impossível? É que o prazer da amizade está na proximidade, e que o mais doce é os amigos encontrarem-se e passarem o dia juntos. Nunca mais, vivos, nos sentaremos longe dos queridos companheiros, a tomar decisões sozinhos. 18. E, diante de Ulisses, disse Menelau, nada nos privaria do comprazimento da nossa amizade, até sermos cobertos pela nuvem negra da morte 19. Ora a chamada polifilia parece criar o efeito contrário. Porque a amizade aproxima, um e mantém ligadas as pessoas, selando laços à força da convivência e dos mútuos gestos de simpatia, tal como a seiva de figo qualhou e tornou o espesso leite branco 20, assim afirmou Empédocles, tão grande é a unidade e a solidez que a amizade procura realizar. Pelo contrário, o ter muitos amigos causa divisões e separações, dá origem a conflitos, quando se chama um de amigo e logo se transfere a atenção de um para o outro, e não permite nenhuma conjugação ou fusão de benevolências que se cria na intimidade devidamente moldada e reforçada. Isto, imediatamente conduz à normalidade no que diz respeito aos mútuos serviços, assim como a hipocrisia. É que as vantagens mais úteis da amizade, por causa da multiplicidade de amigos, vêm a tornar-se nas mais nocivas desvantagens. A preocupação provoca diferentes reacções em cada tipo de homem 21. Pois nem as nossas naturezas se inclinam todas na mesma direcção, nem nós nos confrontamos sempre com as mesmas circunstâncias da fortuna. E as circunstâncias que envolvem os nossos atos, tais como os ventos, enquanto para uns são favoráveis, para outros são adversas. 6. Ora, mesmo se todos os nossos amigos nas mesmas alturas precisam de favores idênticos, é difícil estar à altura de todos, nas suas necessidades, na sua vida pública, nas suas ambições, e mesmo nas ocasiões em que rendem hospitalidade 22. E se acontece solicitarem-nos ao mesmo tempo, por estarem envolvidos em diferentes atividades e experiências, um porque, indo viajar, reclama a nossa companhia, outro porque, estando a ser julgado, solicita que o auxiliemos na defesa, outro ainda que, agora como juiz, nos pede que com ele deliberemos, outro mais que o ajudemos nas suas aquisições e vendas, este que, por se ir casar, que celebremos com ele os sacrifícios rituais, aquele que nos aliemos ao seu luto, num funeral. A cidade está repleta de incenso arder, repleta também de hinos festivos, e de lamentos fúnebres. 23. Assim é a polifilia. Estar com todos ao mesmo tempo é uma impossibilidade física, e não estar com nenhum é contra as leis do espaço, além de que é desagradável prestar auxílio a um só, descurando muitos, pois ninguém que ama autenticamente é descuidado de ânimo leve. 24. Apesar disso, as pessoas encaram com maior bonomia os descuidos e os esquecimentos dos amigos, e aceitam sem ressentimento desculpas como esqueci-me completamente ou não soube. Mas o homem te diz, não apareci quando teu caso estava a ser julgado no tribunal, porque estava com outro amigo ou não vim visitar-te quando estavas com febre, porque estava a ajudar fulano ou cicrano num banquete com amigos. O que dá como fundamento para o seu descuido a atenção a outros, não só não se livra da reprovação, como apenas estimula o ciúme. Mas, ao que parece, a maior parte das pessoas vê a abundância do número de amigos apenas pelos ganhos que tal situação parece proporcionar, e não olha para o que ela exige em retorno, não se lembrando de que aquele que conta com muitos para as coisas de que precisa, deve também devolver o esforço aos muitos que precisam de ajuda. Com efeito, Tal como Brerel, que com cem mãos alimentava cinquenta estômagos, não podia mais do que nós, que com duas mãos alimentamos uma só barriga, também o facto de se beneficiar de um número elevado de amigos implica servir muitos, estar presente nas suas aflições e partilhar os seus esforços. Pois nenhum crédito deve ser concedido a Eurípides, quando diz, é preciso que a moderação domine a amizade que os homens têm uns com os outros, sem nunca penetrar no mais íntimo da alma, e que o enleio dos corações seja fácil de se desvanecer, tanto de rejeitar como o de unir 25. Ele quer dizer que, conforme as necessidades, tal como as cordas de um navio, a amizade ora se dá lastro, ora se recolhe até si. Ao contrário, meu caro Eurípides, adaptemos antes este conselho aos nossos inimigos, e determinemos fazer uso da moderação nos nossos conflitos, e que assim se torna fácil de largar, sem nunca penetrar no mais íntimo da alma os nossos ódios, as nossas zangas, as reclamações e a desconfiança. Tomemos antes por conselho aquele dito de Pitágoras que não se aperte a mão a muitos 26, ou seja, que não se trave conhecimento com muitos amigos, nem se dê acolhimento a uma amizade vulgar ou incaracterística, que só entra em nós para seguir um caminho contrário, ou para arrastar consigo grandes preocupações, que os Espíritos nobres e bem informados consideram em absoluto intolerável não partilhar nas dificuldades, nos desafios, nos sofrimentos, nos perigos. Esta é a verdade do sábio Kiron, que, quando alguém lhe asseverou que não tinha nenhum inimigo, lhe deu em resposta, parece que também não tens amigos nem uns 27. 7. É que rapidamente as inimizades vão no encalço das amizades, e se interligam de tal modo que é impossível não se ver envolvido nos juízos que se fazem do amigo, nas humilhações que lhe são infligidas, nas derrotas que sofre. Por um lado, os inimigos de alguém logo olham com reservas e ode o amigo deste, por outro, com frequência os outros amigos sentem inveja e ciúmes, e tentam desviá-lo de nós. Com efeito, tal como foi profetizado pelo oráculo dado a Timésias 28 sobre a sua colônia, depressos favos de abelhas se converterão em enxames de vespas, do mesmo modo os homens que andam à procura de favos de amigos, tombam inadvertidamente em enxames de inimigos. Além disso, a afeição de um amigo e o rancor de um inimigo não tem igual gravidade. Tortura e morte vê o tratamento que Alexandre reservou aos amigos e aos familiares de Filotas e de Parmênio, o que fez Dionísio aos de Dion, Nero aos de Plauto, Tibera aos de Serjano 29. Tal como a Crionte, a tiara de ouro e o manto da sua filha em nada lhe trouxeram vantagem, e o fogo, avançando sobre ele, o queimou e o matou, mal ele correu para ele e a envolveu nos seus braços, também algumas pessoas, sem nada beneficiarem com a boa fortuna dos amigos, perecem com eles nas suas desventuras. São particularmente os homens sábios e educados que passam por estas experiências, tal como Teseu, que com perito foi punido e feito prisioneiro e mobilizado pelas cadeias do escrúpulo, não forjadas pelo homem 30. Também Tussid diz conta que, durante a peste, os que tinham a virtude na mais elevada consideração pereciam com os seus amigos que estavam doentes, porque não se poupavam em ir eles mesmos para junto daqueles com quem tinham obrigações. 31. 832. Por estas razões, não é conveniente desbaratar a virtude, ora acompanhando qualquer um nas suas questões, ora interagindo com quaisquer outros, mas apenas com os que estão à altura de dar a mesma confiança, ou seja, os que são capazes de retribuir igualmente em amor e em companhia. É que a amizade nasce da semelhança, e este é o maior de todos os obstáculos ao facto de se ter um grande número de amigos. De facto, se os animais selvagens se mostram hostis para com os de espécie diferente e apenas por força da necessidade se misturam, agachando-se e assaiando-se enquanto fogem uns dos outros, ao passo que de boa vontade se aproximam daqueles com que partilham a espécie e o hábitat, e aceitam a proximidade de boa vontade, como será então possível a amizade, quando há diferença de personalidades, disparidade de sentimentos, outros modos de vida? É verdade que a harmonia entre a harpa e lira nasce da concórdia entre tons diferentes, numa semelhança que, de uma certa forma, é gerada pela consonância entre sons agudos e sons graves. No entanto, na proporção desta sinfonia, da amizade e da harmonia, não deve haver nenhum elemento dissonante, nem anômalo, nem desproporcionado, mas de todos por igual deve nascer a concórdia de opiniões, a convergência nos modos de agir e no modo de discernir as questões, identificação de sentimentos 33, como se uma só alma se dividisse em múltiplos corpos 34. 9. Portanto, haverá um homem de tal modo aplicado, tão capaz de se transformar e tão universalmente adaptável, a ponto de poder assimilar e de se acomodar a tantas pessoas, e não cair em risos diante do conselho de Teógenes? Imita a inteligência do polvo de múltiplas cores, que a vista se mostra igual a rocha em que se fixa 35. E contudo, as mutações do polvo não ocorrem na profundidade, antes são geradas na sua epiderme, que conforme se contrai e se distende, capta as emanações dos objetos de que se aproxima. Assim, também as amizades procuram tornar semelhantes os modos de ser, os sentimentos, a maneira de falar, os projetos e as decisões. Era este o mérito de Proteu 36, figura que não era feliz nem se pode dizer que fosse honrada, mas que por artes mágicas trocava num instante uma personalidade por outra, ora estudando nos livros com eruditos, ora sujando-se no pó das palestras com os lutadores, ora perseguindo animais selvagens como os caçadores, ora embragando-se com os amantes da bebida, ora participando nas campanhas de promoção dos políticos, não tendo como própria nenhuma marca consistente de personalidade. E tal como os físicos dizem que a substância primordial que é tudo serve de fundamento é matéria em forma e incolor e que a si própria retorna, primeiro em combustão, depois em forma líquida, mais tarde ainda em forma gasosa, para novamente solidificar, também um número excessivo de amigos deverá ter na sua base uma alma capaz de múltiplas emoções, de múltiplos aspectos, pouco firme e fácil de se transmutar. A amizade, todavia, busca uma personalidade constante, sólida, e que se mantém estável num lugar e num convívio contínuo. É esta razão porque um amigo a valer é raro e difícil de encontrar. Isso de encontrar. Isso de encontrar.